Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos, professor Juvan na área para mais uma aula, meus queridos e maravilhosos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, vamos focar, meu querido diretor Jossiel, vamos focar, o que nós vamos falar hoje? Veja só, meu querido e maravilhoso aluno, o que nós vamos focar hoje? O que nós vamos trabalhar hoje, meu querido? Vamos lá, vamos lá. Então, a gente vai ver os assuntos da aula anterior, meu querido aluno, a gente vai ver os assuntos da aula anterior através de questões, professor Juvan, através de questões. Vamos que vamos! Então, vamos lá, meus queridos, vamos para as questões, vamos para as questões. Assinale a alternativa que não tem uma minoria social. Vamos lá, vamos lá, meus queridos, amigos, eu quero saber de vocês, nosso assunto de hoje é multicultura. Vamos, meus amores lindos, maravilhosos, multicultura, olha a importância da multicultura. Quero saber, cadê meus queridos alunos? Alunos de Colônia do Gurgueia, Colônia do Piauí, Eliseu Marchins, Santo Antônio dos Lisboa, está conosco, meu querido diretor, olha o tanto de gente aí que está conosco, show de bola. Então, vamos lá, meus queridos, qual é a alternativa? A gente está fazendo aqui uma pequena revisão, uma pequena revisão, certo? Dos assuntos, meus amados alunos, dos assuntos. Quero saber de vocês qual é este assunto, meus queridos. Vamos, 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 vamos. Quero saber de vocês. Há alguma dúvida? dúvida, dúvida, dúvida? Quero saber se tem alguma dúvida. Vamos lá, vamos lá, a ética e a multicultura corporativa, meus queridos alunos. Ética e cultura corporativa. Dúvidas? Alguém, alguém? Dúvidas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê meus queridos? Cadê meus queridos alunos? Vamos, vamos, vamos. Alguém? Vamos, meus queridos, participar. Quero saber de vocês. Vamos participar, meus amores. Alguém? Quero saber. Alternativa. Opa, Eliseu Martins. Letra D. Muito bem, agora sim. Agora nós vamos dar o gabarito, depois que participaram. Depois que participaram, eu fico feliz. Exatamente. Letra D de dado. Não tem erro, meus amados alunos. Letra D de dado. Muito bem. Parabéns, Eliseu Martins. Muito bem. Santo Antônio de Lisboa, Eliseu Martins, Padre Marcos, Ribeira do Piauí, Francisco Aires, né? Isto, meu diretor. Eliseu Martins, Colônia do Piauí, Colônia do Gurgueia e Avelino Lopes está aqui conosco. Vamos que vamos, meus amores. Vamos para a segunda questão. Designar um processo de afastamento e privatização de determinados indivíduos ou de grupos sociais em diversos âmbitos da estrutura da sociedade. Qual conceito foi descrito acima? Foi inclusão, racismo, exclusão ou integração, professor Juvan? integração. Quero ouvir de vocês. Vamos lá, vamos lá, Eliseu Martins. Novamente, letra C. Eliseu Martins está ligado, meus queridos. Olha só, Eliseu Martins. Caio Santos também aí participando, certo? Caio Santos aí também participando, ou seja, dando o seu máximo, meus amados alunos. Então, vamos para a segunda questão. Qual é a alternativa? Exclusão social. Caio Santos, parabéns, pessoal também de Eliseu Martins. Show de bola, show de bola. gostando de ver. Terceira questão, meu querido diretor. A adaptação do processo de produção de uma empresa às necessidades do empregado, garantindo que a produtividade esteja sempre aliada com a harmonia, bem-estar, satisfação dos trabalhadores. Qual conceito foi descrito acima? Foi segregação, preconceito, gestão inclusiva, gestão humanizada. Vamos lá, Eliseu Martins. Coloque aí a sua resposta. Arrasem. Quero ver de vocês a resposta de vocês. Arrasem sempre, meus amados alunos. Arrasem sempre. Vamos, 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 vamos. Quero ver, meus amados. Cadê meus alunos? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Quero ver de vocês. Colônia do Piauí, meu caro diretor, letra C. Olha aí, José, muito bem. Todo mundo tá achando que a letra C é letra D. D, quando fala-se de gestão humanizada, é um processo de produção de uma empresa, as necessidades do empregado, garantindo a produtividade esteja sempre aliada à harmonia, bem-estar e satisfação. Lembrando, gente, que hoje é o nosso, praticamente o nosso último dia de aula desta disciplina. Último dia de aula da nossa disciplina. Aí vai entrar o módulo 2, meu diretor, que vai vir outras disciplinas. Por exemplo, professor Juvan, talvez eu fique com vocês em caso de... eu acho que é o professor André Loyola, vai ficar com vocês, né? Em outra disciplina. E eu vou ficar com o pessoal de segunda e terça, meu caro diretor, vou ficar em administração e também finanças, né? Contabilidade geral, certo? Então, vai ser no outro estúdio, né? Finanças, né? Curso de finanças e que tem contabilidade geral e legislação, né? Administração. Não sei se a administração tem aqui. A administração aqui, né? Não, né? Então, gente, boa tarde, meu querido Cleodiano. Lembrando que a gente está encerrando hoje, tá, Cleodiano? Extra disciplina, o módulo 2. Ô, desculpa, o módulo 1 e a gente vai passar para o módulo 2, certo? Vocês já estão avançando. Agora, depois que a gente fez uma revisão com algumas questões, nós vamos falar de multicultural corporativa. O que vocês acham que é cultura, Cleodiano? Escreva aí, colônia, colônia, escreva para mim, o que vocês acham que seria cultura? Alguém pode me escrever, descrever o que é cultura? Qual é a importância de ter cultura? O que é cultura? Alguém pode me responder? Me responda, meus amados alunos, o que é cultura? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cultura, cultura. Cultura. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quero saber. Vamos lá, vamos lá. O que é cultura? Alguém pode escrever aí para mim? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Quero saber, meus queridos, de vocês. Beleza. Costume de um povo? Colônia do Piauí colocou o costume de um povo. Recado inicial. Primeira coisa, vamos raciocinar. Parabéns, colônia do Piauí. O importante é participar. Participar de uma maneira bem sucinta. Gostei de ver. Vázia Branca acabou de entrar aí, Simões, certo? Estamos aqui com vários polos, certo? Avelino Lopes, colônia do Gurgueia, colônia do Piauí, Elisem Martins, Francisco Aires, Padre Marcos, Ribeira do Piauí, Simões, Santa Rosa, Vázia Branca. Olha só. Elisem Martins escreve, participando aqui. Cultura é um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Amei, 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 Elisem Martins. Parabéns também. Show de bola, vocês estão arrasando. Cleodiane escreve, professor Cleodiane coloca, cultura é práticas adotada pelas empresas no dia a dia, comportamentos, o que se torna hábito no ambiente de trabalho. Show de bola, professor Cleodiane. Show de bola. Parabéns aí aos polos que estão participando. Um recado para a gente refletir. Toda empresa consiste no microsistema que está inserido na sociedade e que, por sua vez, compõe um macrosistema. Por isso, deve refletir as mudanças sociais, certo? A primeira reflexão que nós fazemos. Cultura é exatamente isso que vocês acabaram de escrever. Práticas adotadas pelas empresas, conjunto de tradições, crenças, costumes de um determinado grupo social ou empresa. Isso está certíssimo. O que vocês colocaram aí está certo. Ou seja, gente, cultura é a arte de cultivar. Cultura vem do latim cultare, que é a ação de tratar, cultivar, cultivar as mentes, os costumes. Ele originou, gente, esse termo se originou a partir do outro termo latino, que é colere, que diz cultivar as plantas, o ato de plantar, desenvolver atividades agrícolas. Com o passar do tempo, foi feita uma analogia entre o cuidado na construção e o tratamento do plantio, com o desenvolvimento das capacidades intelectuais e educacionais das pessoas, certo? Então, cultura foi se desenvolvendo. Então, cultura é cultivar. Cultivar o quê? Cultivar o quê? Crenças. Cultivar o quê? Costumes. Cultivar o quê? Tradições. Práticas. Comportamentos. Hábitos. Onde? Tanto no ambiente familiar como no ambiente de trabalho. Onde, professor? Onde? 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 Então, tudo isso daí, gente, é de suma e hiper-mega importância para a gente. Então, gente, cultura, ele tem diferentes significados. Ele tem o conceito científico de cultura, certo? Ele pode ter o conceito científico de cultura, que nós podemos observar aí. E também, meus amados alunos, nós temos aí, além do que vocês acabaram de escrever, conforme a leitura, é um conjunto de práticas, saberes, valores e normas. É um conjunto de práticas, saberes, valores e normas, construindo interações sociais ocorridas em cada grupo humano. Então, essa cultura popular é um conjunto de manifestações que têm origem nas classes dominadas ou populares. Cultura erudita, práticas, valores, que tiveram origem nas classes dominantes. Produção, visão, mundo das elites. Então, meus queridos alunos, isso quer dizer cultura, essa questão de cultura. Então, cultura popular, festival de quadrilhas do Terceiro Arraiá da Boa Esperança de Padre Marcos. E aí, vocês conhecem esse Arraiá aí, Claudiano? Já ouviu falar? A Orquestra Sifônica de Teresina, certo? O Grande Arraiá, gente, eu adoro. É o período que eu mais gosto, é as festas juninas. Gosto demais. Participei muito. Negócio que a coluna real não aguenta mais dançar, meu querido diretor. É a idade, meu querido Cleodiano. É a idade, José, é a idade. A idade não me permite mais o professor Juvan dançar como antigamente. Ah, meu querido aluno, amava dançar. Ainda até hoje, eu sou um dos admiradores de dança. Eu gosto muito de dançar. Eu gosto muito de orquestras. Eu gosto muito de orquestras. Certo? Teatros. Eu sou fascinado por teatros. Eu tive o prazer de conhecer o teatro do Centro de Convenções. Já fui em duas apresentações lá, meu querido diretor. E é muito bom assistir o teatro. Eu valorizo muito. Fui nas peças infantis com minha filhota, que ela gosta. Eu quero incentivar ela a ser aculturada. Não aculturada, certo? Porque o que eu observo, meu querido Cleodiano, muitos, muitas pessoas sendo desaculturadas. É, muitos, muitos mesmo. As pessoas não estão valorizando mais o que é bom de cultura, de música. MPB, meu Deus, MPB. A música popular brasileira era bom demais. Venha participar conosco na próxima Arraiá da Boa Esperança. Olha, Cleodiano, a vontade está no corpo, na alma e no coração. Meu querido Cleodiano, está no corpo e na alma e no coração. A vontade é grande. Vocês nem imaginam como a vontade é grande de participar. Então, o Festival de Quadrilho Terceira Arraiá é um dos maiores, gente. É muito bom. Padre Marques tem um Arraiá aí que é imperdível, certo? Fique só com inveja. Aquela inveja, professor Cleodiano, de estar aí com vocês. Multicultura corporativa e multiculturalismo, que chama-se de identidade brasileira. Nós temos uma identidade. Somos um país muito cultural, gente. Onde nós somos um país multicultural. Multicultural. E quando se fala de multicultural corporativa, a gente fala de quê? Diferentes faces. Diferentes culturas. Várias culturas que nós temos no Brasil. Várias. Nós somos multiculturales. Nós temos uma ideia. Nós temos uma ideia que achamos que a nossa cultura homogênea. Certo? Mas não. Nós temos uma cultura diversificada. Surgiu na sociedade contemporânea como um meio de combater a ideia que nós somos uma cultura homogênea. Não. Nós temos diversas fases. A cultura, a manifestação cultural, ela veio também como para combater a desigualdade social. Certo? A desigualdade social também é um dos fatos. Certo? Então, meus queridos alunos, é bom demais ter essa multicultura. E a interculturalidade, gente, construiu novos conhecimentos, novas interpretações. A partir do contato entre elas, as pessoas, às vezes. Capoeira. A dança da capoeira. Eu não sei se a capoeira é uma arte ou um esporte. Eu não lembro como posso classificar a capoeira. É uma dança, né? É muito, muito, muito maravilhosa. Eu gosto. Entendeu? Na minha percepção, eu amo a capoeira. Já quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade, meu diretor, Eu fazia parte das Raízes Brasil. Você nem se existe ainda esse grupo, Raízes Brasil. Fazia parte. Passei seis meses fazendo capoeira. Foi uma dança que eu gostei muito. A arte, não sei. Se originou de uma dança, mas é uma arte marcial. Se originou de uma dança, mas é uma arte marcial, tá, gente? De acordo aqui com o meu querido, maravilhoso diretor. Então, show de bola, meu diretor. Show de bola. Sempre nos auxiliando aqui, quando eu tenho dúvida em relação a alguns conhecimentos. Então, meus queridos alunos, olha só. É um exemplo que nós temos aí, que é muito valorizado. Lá na Bahia, se não me engano, é o Estado, né, meu diretor? Que tem muita, valoriza muito essa cultura. Não deixa morrer esse tipo de cultura da África, certo? Que é africana. Então, a construção de novos conhecimentos, novas interpretações do mundo, a partir do contato de diferentes culturas. Eu mesmo. Eu tenho vontade, meu diretor. Vocês sabiam que eu tenho vontade, Claudiano e Jocel? de ir para uma tribo indígena, passar pelo menos três dias lá, ou vivendo como índio. Testando, testando a mesma cultura deles. Entendeu? Para me ver, ter esse tipo de experimento. Eu não sei se você tinha coragem, meu diretor. Só uma coisa que eu não ia ficar. Só uma coisa que eu não ia ficar e eu pedir para o cacique deixar eu não ficar nu. Certo? A única coisa que eu não gostaria de ficar, viu, Claudiano? É só. Porque eu não tenho coragem nem para uma praia nudista. Imagine ficar nu na frente de outras pessoas. Não tenho coragem, não. Eles têm essa cultura, né? Essa dança lá. Olha o Juvanzinho lá com o calçãozinho. Lá só com a bundinha de fora. Não dá para mim, não, viu, Claudiano? Por enquanto, não. Quem sabe, quando estiver mais velho, eu tenho essa coragem. Então, mestizagem de Antônio Nóbrega. O que ele fala sobre a multicultural? Olha essa frase aqui de Antônio Nóbrega. Veja aí. Uma negra com um branco, vim casar na camarinha. Um branco com uma índia, vi casá-la na matinha. Um negro com uma índia, vi casar na capelinha. Um negro com uma negra, vi casar atrás do muro. Um branco com uma branca, vi casar lá no escuro. Um índio com uma índia, casaram em Porto Seguro. Olha só, olha só o que este autor, Antônio Nóbrega, quis colocar em seu poema, na sua cantiga, certo? Nós somos um país, gente, multicultural. Não tem como. A gente tem diversas tradições, diversos traços de europeu, de África, africana. A gente tem várias características, tanto culturais, várias, várias. Gente, aqui é uma diversidade tão grande, vocês nem imaginam. Se você for aí viajar ao país, você vai conhecer. Aqui nós temos várias colônias, que faz várias danças. Aqui, meus queridos, tem colônias. Desculpa, gente, colônia não. Eu até esqueci o nome. Quilombos. Correto. Só corrigindo. É quilombos. Diversos quilombos. Certo? Então, meus queridos, é interessante essas questões que nós estamos colocando aí para vocês. Deu para entender? Então, uma negra com branco, vi casar na caraminha. Um branco com uma índia, vi casar na matinha. Um negro com uma índia, vi casar na capelinha. Um negro com uma negra, vi casar atrás do muro. Um branco com uma branca. É interessante essa cantiga. Eu vi nascer um mulato do casal Camarinha. Eu vi nascer um mameluco do casal lá da casa da matinha. Eu vi nascer um cafuso do casal da capelinha. Gente, vai me desculpando aí minha cantiga. Eu não sou muito bom. O que você quer cantar aí, meu diretor? Se você quiser cantar e fazer aqui a sua participação especial, fique à vontade que você arrasa, meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Então, gente, aí é mais ou menos essa cantiga dele, certo? Então, uma mulata, moleca, vi casar com japonês. Uma catita, cafusa, com um ciro, libanês. Criou-lo com alemoa, vejo casar com todo mês. Me casei com uma mertiça, eu mertiço por inteiro. Tivemos muitos mertiços cada vez mais verdadeiros, cada vez mais misturados, cada vez mais brasileiros. Interessante, certo? Antigamente, nas escolas, tinha esse tipo de... Nas aulas de português, de literatura, eu não sei como é hoje, Claudiano. Não sei se ainda no ensino fundamental tem aulas de literatura. E no ensino médio tem aulas de literatura voltada. Voltada, nós temos até um professor aqui, Elis Romero, né? Que é um professor aqui topíssimo, tá? Que ele saberia muito bem interpretar essa cantiga aqui. Muito bacana. Show de bola. Refletindo sobre os versos, tá, gente? A gente vai refletir sobre os versos. A gente vai analisar os versos que Antônio Nóbrega colocou aqui pra gente. É possível compreender alguns aspectos de multiculturalidade deste assunto. Por exemplo, desta forma, a música que o Antônio Nóbrega fez, Mestis Sagem, nos ensina sobre a sociodiversidade. É muito, muito interessante essas questões aqui que eu estou mostrando pra vocês. Muito mesmo. Deu para entender, meus amados alunos? De maneira prática? É muito interessante. Se vocês colocarem no Google, se colocarem no Google, a música, a artistagem, vocês vão ver. De Antônio Nóbrega, certo? É bem interessante a música. Eu não sou muito de cantar, mas ela é muito interessante, se vocês verem. Tá vendo aí a música? Vamos lá. Ó. É a música de Antônio Nóbrega, Mestis Sagem. Um índio com a Índia, Eu vi nasceu no lato do casal da Camarinha, Eu vi nasceu no lato do casal da Camarinha, Eu vi nasceu no capuzo do casal da Camarinha, Eu vi nasceu no crioulo do casal atrás do muro, Eu vi nasceu no mazombo do casal lá do escuro, Eu vi nasceu no lato do escuro, Vamos lá, animação, meu povo! Vamos lá. Cadê a animação? Vamos cantar e interpretar, gente. Esse é o mais importante. Um amulata moleca, Um japonês, Um casal, Um ciro libanês, Um crioulo com alemoa, Eu vi em casa todo mês, E casei com a mexiça, Eu vi em casa, Eu vi em casa, Tivemos muitos mexiços, Cada vez mais verdadeiros, Cada vez mais misturados, Cada vez mais brasileiros. É isso, meus queridos alunos, A gente já aprendeu aí, Cantar a música, Gente, Antônio Nóbrega, Show de bola, Pra animar aí, né, meus queridos? Depois daquele cozidão com farinha de puba, E aquele arroz, Certo? E aquela banana misturada com arroz, Meu amigo, Daquela velha mocoronha, Coronha, né, Aquele velho cansaço. E, mais nada, Mais justo a gente colocar uma música, Pra gente interpretar. Então, vamos lá. O que que essa música, Mestiçagem, Nos ensina? Ela nos ensina, gente, Se você pegar, A só... Seu diversidade. Ela nos ensina, Multiculturalismo. Multiculturalismo. Então, elas nos ensinam, Exatamente, Esses dois aspectos. Estão conseguindo compreender, Enxergar isso, meus caros alunos. Teresina, aí, Ao vivo, aí, Conosco. Avelino Lopes, Conseguiu entender, Colônia do Gurgueia, Colônia do Piauí, Eliseu Martins, Francisco Aes, Padre Marcos, Santo Antônio de Lisboa, São Julião, Santa Rosa, Vocês, Vazia Branca, Vocês estão conseguindo compreender, Meus amados? Essa música, Refletindo sobre os versos, Ela está muito presente, Na nossa formação ético-racial brasileira, Gente, Muito mesmo. Olha, Veja aí o quadro, De Tarsilho do Amaral, Quadro, Que foi pintado, Em 1933, Os Operários, Observe o quadro, Observe o quadro, De Tarsilho do Amaral, Observar aí o quadro, O que vocês podem concluir, Sobre esse quadro? Que ele pintou, Em 1933, Olha só, Pessoal de Salinas, E do Ribeiro, Do Piauí, Salinas, Maria Sônia, Rodrigues, Meu boa tarde, E aí, Meus queridos, Conseguiram, Compreender, Entender, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Meus queridos alunos, Quero ouvir de vocês, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Ninguém, Vamos, 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 Alguém, A observação é o seguinte, A formação, Da sociedade brasileira, A partir da mistura, Nós somos uma, Uma sociedade, Que somos misturados, Índio, Branco, Negro, Entendeu? Somos a mistura, Certo? Então, Meus queridos alunos, Temos uma, Uma mistura, O povo brasileiro é formado, A partir da mistura, De diversas culturas, Por exemplo, O índio nativo, O branco colonizador, O negro escravizado, Essa concepção, De formação, De sociedade brasileira, A partir da mistura, Entre índios, Brancos e negros, Ressalta, Uma relação, De forças, Desiguais, Entre dominadores, E dominados, Apoiada, De um mito, De democracia racial, Vocês estão conseguindo, Me compreender? Então, Temos a mistura, Mistura de várias culturas, Tem países, Que não tem esse privilégio, De ter, Multicultura, O multiculturalismo, Por exemplo, Se tu for no Japão, A maioria das pessoas, Mesma cara, Todo respeito aí, O japonês, O chines, Mas consegue diferenciar, Meu diretor, Quem é japonês, Quem é chinês, Assim, Só se prestar bastante atenção, Tá vendo? Ali, O pessoal ali, São muito parecidos, Molhinho puxado, Né? Aqui não, Aqui nós temos uma mistura, Tão grande, Que a gente, Né? A gente vê, Meu Deus do céu, Esse cara é americano, Não, Eu sou brasileiro, Pessoal de Salinas, Ó, Tem um, Eu acho que é em São Francisco, Do Piauí, São Francisco do Piauí, Tem umas meninas, E o rapaz lá, Tudo brancão, Dos olhos azul, Cabelo bem louro, Meu diretor, Bem louro, A gente pensa que não é do Piauí, Não, Oxente, É do Piauí, Porque, Geralmente, A gente é queimado do sol, Como pode se dizer assim, Né? Com todo respeito, Aí eu digo, Oxente, Vocês são aqui do Piauí? Não, Eu sou, Eu sou de São Francisco do Piauí, Ah, Eu sou de, É, De, De, De Angicau, Eu sou de tal lugar, Entendeu? Deu pra entender? De Amanda, Valéria, Deu pra entender? Emily, Cristina, Esmeralda, Do Ribeiro, Salinas, Né? Que é um, Um povoado, Né? Isso, Meu diretor, De Ribeiro do Piauí, É? Salinas, Então, Meus queridos, É, 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 Esmeralda, Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que não parece ser piauiense, que é uma mistura, gente, mas é Piauí, nós temos um povo multicultural, a Catiele, meu grande abraço aí para a Catiele, certo? De Ribeiro, do Piauí, Salinas, certo? Então, deu pra entender? Vocês se consideram? Vocês podem observar aí, meninas, vocês sempre estão aqui conosco, participando, certo? Deu pra entender o que seria esse multiculturalismo? Então, gente, vale ressaltar, na composição do povo brasileiro, chegaram ao país a partir do século XIX, imigrantes de outros países, não portugueses, à procura de oportunidade de emprego em diversos âmbitos da economia. Vieram pra cá, pro Brasil, gente, suíços, alemãos, alemães, quer dizer, eslavos, turcos, árabes, italianos, japoneses, certo? Eu acho que sou da cultura italiana, eu gosto muito de pizza. Mamma mia, eu gosto muito de massa, viu? Raiane, Raiane, Simone, Geiciane, Geicilane, Vitória, Raiane, Simone, cadê a Simária, Simone? Tô brincando, minha querida. Então, muito, 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 muito. Aí, as mulheres empoderadas representando Salinas. As mulheres empoderadas aí, representando Salinas, né? Cadê os rapazes, os rapazes aí? Ah, Evelyn e Yasmin, certo? Yasmin, coisa boa, certo? Então, vamos lá, meus queridos alunos. Então, os suíços, veio uma mistura, meu querido. Ó, do dia 25 de março, aqui no Brasil, comemora o Dia Nacional da Comunidade Árabe. Aniversário da primeira imigração árabe ao Brasil, certo? Pra quem não sabia, existe essa data. Conforme percebemos, vários povos formaram identidade brasileiras. Portugueses, indígenas, africanos, japoneses, árabes. Meu diretor aqui é árabe. Meu diretor é família árabe. É o Marmude, não sei o quê. Como é teu nome? Marmude, né? O nome do meu diretor. Ele tem muito ouro, certo? O homem é banhado aqui de ouro, gente. O homem aqui é rico, junto com o professor Jovão, na graça de Deus. Então, meus queridos alunos, é nossa terra. Eles contribuíram para a pluralidade. Nós não temos essa questão de desprezar Oswaldo, Gabriel. Tauan. A gente não tem aqui, Agnaldo. Nós não temos aqui essa questão de discriminar alguém. Ah, porque alguém é africano, ou alguém é árabe. Certo? Porque existem, não vou citar nomes, meu diretor. Mas, Riquelme, existe países que a gente chega e as pessoas desprezem. Desprezem a gente porque a gente é brasileiro. Então, tem países aí, que eu não vou citar o nome, que vocês vão ver que, por causa dessa diversidade cultural, eles não aceitam. Entendeu? Para tu ter visto, tem países aí que construíram um muro, meu diretor. Um muro enorme, que para atravessar ele, não vou falar o nome, para atravessar ele, é capaz de tu morrer. Eu já vi muita gente morrendo para atravessar aquele muro. As fronteiras desse país. Porque é um país fechado. Brasil não. As fronteiras do Brasil é aberta. Qualquer um entra e sai. Eu não vejo fiscalização nas nossas fronteiras. Certo? Dificilmente tu vai ver um muro sendo construído nas nossas fronteiras. Dificilmente. Porque logo a nossa extensão territorial é enorme. É muito complicado. A gente ter uma fiscalização entre nossas fronteiras. Então, gente, em nossa terra eles contribuíram para a pluralidade. O Brasil é um território imenso. E essa contribuição ocorreu em diversas formas de expressão. O Brasil afora configurou uma diversidade cultural. Nós temos todo tipo de religião, todo tipo de cultura, todo tipo de dança. Vamos conhecer agora a nossa multiculturalidade. Expresso de maneira regional no Brasil. Vamos lá. Região Norte, professor. Nós temos o Festival Bumba, que é um dos festivais que eu tenho. Meu diretor, vontade de conhecer. Eu lembro quando eu era criança. Eu acho que não vai lembrar, diretor. Até novinho ainda. Agora que tem 18. Eu me lembro. Aquele vermelho no cu. Ah, não sei se eu... Lembra dessa música? Ó, nem lembra. Tô dizendo. Entendeu? Do... Do... Que tinha. Eu assisti o Gugu na época. O Gugu era muito famoso. Meu diretor. E era o domingo legal. A gente assistia de 10 da manhã até 4 da tarde. Aí ele trazia vários cantores. Eu me lembro da região Norte. Aí Belém-Pará. Região Norte. Ciro de Nazaré. Festival Bumba-Meu Boa. Em Parantins. Em Amazonas. Que é muito interessante. Outros elementos culturais do Norte. É o Carimbó. Não sei se você lembra dos Carimbó. É o Carimbó. Lembra? Ah, olha aí, rapaz. O Congo. É a Congada. A Folia dos Reis. A Festa do Divino. Na época da década de 90. Eu lembro, Claudiano. Que dançou muito, viu? Dançou muito. Lambada, viu? Eu sei, Claudiano. Eu lembro disso daí. Que você dançou muito lambada. Tô brincando. Não sei se você dá época. Até hoje eu gosto. Teve uma festa agora, essa semana. Eu fiquei com o Tadim, meu diretor. Foi do... Daquele... O Rei da Lambada. Que eu esqueço o nome dele. Ele tava tocando aqui em Teresina. Esqueci o nome dele agora. O Rei da Lambada. Mas eu fiquei com vontade. Porque, cara, isso marcou minha infância. Mas eu tenho vontade de conhecer essa dança aí. Essa festa grande, enorme. De Paratins. Que é uma festa maravilhosa. A influência indígena é fortíssima na culinária norte. Baseada em mandioca e peixe. Cara, eu fui pro Pará agora. Eu comi um dos melhores peixes. Peixe que... É, é, é... Eu até esqueci o nome do peixe agora, direto. Quando você for lá, você peça. Certo? É o Cid Magal. Eita, olha aí. Claudianozinho aí lembra, rapaz. Eu te disse que tu lembrava. Certo? Eu sabia, Claudiano. Teu passado te condena, homem de Deus. Tô brincando. Então, meus queridos. Eu... Eu tava lembrando aqui do peixe. É... Meu Deus, o nome do peixe fofinho não, é... O nome do... Não tem o nome de um peixe lá gostoso, Claudiano. Que eu fui no Pará agora. Só sei que eu amei demais. Eu particularmente adorei. E Riquelme, Aguinaldo. A influência indígena, principalmente por alguns alimentos, tipo do povo, nortista, carne de sol, tucupi, que é um caldo de mandioca cozida, tacacá, que é uma espécie de sopa quente feita com tucupi, jambu, que é um tipo de eva, camarão seco e pimenta. Que é um tipo de cheiro. São das culturas norte. E a gente come aqui. Certo? Não, não é o tucunaré nem a tilápia, não. É um peixe chamado... Esse é o peixe... É outro nome lá aqui. Essas daí são famosas. Tucunaré é muito bom. A tilápia, meu Deus do céu. Eu amo o filézinho de tilápia. O professor ama. Eu não era fã de peixe. Mas depois que eu comecei a viajar muito ali para as ondas do Pará... Pensa uma viagem longa, meu amigo, de carro. Tu é doido. E de ônibus também. Falta não chegar, meu diretor. Vá de avião. Porque a viagem é longa. Então, a carne de sol, o tucupi, a mandioca, a tacatá, a sopa quente, jambu, camarão, tudo isso eu já experimentei, gente. Experimentei. Fez uma experiência muito grande de alimentos. Coisa que o professor ama. A cultura na região centro-oeste, professor. Qual é? Fogaré, em Goiás, gente. A profissão católica que recorda a prisão de Cristo. Certo? É um verdadeiro espetáculo. Aqui, Simone. Boa tarde, Simone. Nós temos nós. Floriano, né? Só que esse espetáculo em Goiás é muito grande. Centro-Norte brasileiro é diversificado. Ele recebe contribuição de paulista, mineiro, gaúcho, boliviano, paraguaios. São manifestações culturais típicas da região. A carvalhada e o fogaréu de Goiás. E o cururu de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. A culinária regional é composta por arroz com piqui. Aqui nós comemos, certo? Arroz com piqui. Sopa paraguaia. Arroz carreteiro aqui de Tem. Eu não sei se você já comeu, diretor. Arroz carreteiro? Já ouviu falar como é? Que é com macarrão. Entendeu? Com um monte de coisa dentro. Arroz. Eu não sei como é que você conhece. Arroz boliviano. Arroz. A Maria Isabel. Eita! Já comi muita Maria Isabel, meu amigo. Muita mesmo. Gosto demais. Só que arroz carreteiro é bom, meu diretor. Eita! Fiquei com vontade agora, ó. Vem esse negóciozinho bom pra quebrar bucho. Entendeu? E eu já comi aqui... É dificilmente tu encontrar alguém, Simone, que saiba fazer Maria Isabel. Porque, às vezes, faz a Maria sem Isabel. Ou a Isabel sem a Maria. Não sei se você já comeu. É tipo assim... O que eu tô querendo dizer direito? Tu vai comer e não acha carne. É só arroz e uma carne longe. É só arroz. E você é Maria sem a Isabel. Agora, Maria Isabel mesmo. Bem recheada com carne, meu amigo. Aí é outro departamento. É outra coisa. Mas, eita, me deu uma água na boca agora, meu querido. Em Padão. Amo. Fui pra Senador Canedo. Senador Canedo. Onde mora quase 60% da parte da minha família. Mora em Senador Canedo, Goiás. Bem pertinho da Aparecida de Goiânia. E é uma cidade metropolitana de Goiânia. Certo? Uma cidadezinha maravilhosa, viu, meu diretor? Uma cidade ótima de morar. Se nós tivéssemos muito dinheiro, nós poderíamos morar lá. Eu dizia pra você, cara, é tranquila. Cidade apacata. Não tem tanta violência. Como certas regiões. Certo? É muito tranquila a cidade. E fria, né? Melhor de tudo que ela não é tão quente de rachar o chifre. Como aqui. É... Angu. Nunca comi. Angu. Pamonha. Ei, sou viciado. Curral. Não sei o que é. Né? Curral. Eu sei o que é curral de cavalo, essas coisas. Espeixo do Pantanal, que é o pintado pacu. Né? O dourado. Que é um pacu assado, né? E aí, tu quer pacu assado? Aí os caras colocam o nome de hipogróis. O nome do peixe. Porque o nome é muito pesado, né? Isso aí é angu, é? Curral. Curral. É curral, né? Curral. Curral. Eu não conheço. Curral. É feito de quê? Curral. Ah, gente. É... É... O curral. É esse, cara. Agora me deu uma água na boca. Meu diretor que tá me provocando. Botando as imagens. Gente, é a canjica. Nossa, adoro, gente. É a mesma cor. Curral. Curral. É a mesma cor de canjica. Viu, Simone? É a mesma coisa. Eita, gente. Me deu uma água na boca. Dourado. Peixe dourado é gostoso também. É... Tem a região sudeste, professor. Nós temos a Cavalhada de Pirenópolis. Celebração portuguesa com origem medieval. Recria a batalha entre cristão e mouros. Os principais elementos da cultura regional são festa do divino, festa da Páscoa, dos santos padroeiros. Além, podemos citar as cavalhadas, carnaval, peão de boiadeiro, dança dos velhos, batuque, samba do lenço. Festa do Iemanjá, Folia dos Reis, Caiapó. Olha, tanta coisa. Eu não conheço a cultura de lá. A região sudeste, eu sou leigo na cultura da região sudeste. Sou muito leigo, muito leigo mesmo. Eu só consegui aprender depois que eu estudei esse material para dar aula para vocês. A culindária do sudeste sofreu influência do índio, do escravo, de diversos imigrantes asiáticos, como tem a moqueca, capixaba, pão de queijo. Eita, diretor. Imagina aí, meu querido José. O pãozinho de queijo agora, com cafezinho, ó. Não caía bem, não, gente? Eita, Sandrinha. Cadê o pãozinho de queijo, Sandrinha? Minha querida Sandra ama essas coisas. Feijão tropeiro, ó. Eita, bom demais. Comi ontem. Feijãozinho tropeiro, quando eu saí aqui do canal, dei uma comidinha de... Comi um espetozinho, certo? Com feijãozinho tropeiro. Carne de porco, não gosto. É a única comida que eu não me cai bem, não gosto. Eu não sei se vocês gostam. Feijoada, só gosto de feijão. Não gosto daquele negócio que tem dentro do feijão. Aipim, que é a mesma coisa de macaxeira, certo? Eu gosto. Bolinho de bacalhau, amo. Picadinho, amo. Virada a paulista. Eu não conheço o que é. Virado a paulista. Nunca ouvi falar. Cuscuz paulista também, nunca experimentei. Farofa, eu amo. Pizza. Mas virada a paulista. Não sei o que é. Vamos ver aqui o que é esse negócio de virada a paulista. Virada a paulista é... Ah, gente. Virada a paulista aqui, que eu estou observando aqui junto com o meu diretor. É tipo um prato de comida bem recheado, né? Que tem ovo, né? Tem ovo. O que mais, diretor? Tem ovo, bife. Gente, é um monte de coisa junto. Virada a paulista é um prato de comida bem recheado, viu, gente? Bem recheado. Tem o que? Feijão cozido, bacon, linguiça. Calabresa. Eita, gente. É muita coisa. Farinha, coentro, menino. É coisa, viu? Não conhecia, não. Bisteca. Não gosto, viu, diretor? Rapaz, aí tu pergunta assim. O que é que você gosta? Tem feijão, bisteca, banana. Virada a paulista. É bem... Para quem gosta de comer, viu, Claudiano? Você tem cara que gosta de comer, Claudiano. Opa, opa. Eu quero chegar na região sul. De região sul, meu diretor, apresenta aspectos culturais, imigrantes, espanhol, alemães, alemães, italianos. Festa de chico, é chamado Festa da Uva, eu tenho vontade de ir. Certo? A Festa da Uva. Tem uma coisa que eu gosto, gente. Eu sou um dos maiores apreciadores de vinho. Infelizmente, eu não estou podendo mais tomar bebida alcoólica. Mas eu adorava, meu querido diretor. Todo final de semana, eu tomava uma garrafinha de vinho. Só para relaxar. Mas hoje, infelizmente, eu não posso mais tomar bebida alcoólica. Mas, antigamente, tomava pelo menos uma dosezinha. Eu amava. As festas típicas, que também integram a cultura sulista, que é o fandango, tirando, a festa da Nossa Senhora dos Navegantes. Certo? O boi navara, o boi de mamão. Essas culinárias, gente, que é colocado lá o churrasco. Eu sou fã. O diretor também tem cara de pessoa que gosta de churrasco. Entendeu? Chimarrão, nunca experimentei, não sei nem que gosto tem. Camarão. Pirão de peixe. Cara, eu gosto de pirão. Marreca assado, nunca comi e nem quero. O que é? É barreado. É barreado. Me corrija se eu estiver errado, meu diretor. Barreado, é isso mesmo? Estou lendo certo? É o cozido de... É barreado, né? Cozido de carne com uma panela de barro. Nossa. Não conheço, não, não... Até agora, tem algumas culturas aí que eu... Não sei se vocês conhecem. Deu pra entender, gente? É muita, é muita cultura. Olha, rapaz. Essa aí eu comerei, viu, meu diretor? Rapaz. Isso aí é o quê? Uma? É uma cozida que... Rapaz, que carne, hein? Eita, diretor. Tu matou o professor agora. Eita, meu Deus. Chega o estômago. Gente, é porque, assim, algumas coisas que eu não conheço, né? Aí o meu diretor me ajuda. Aí ele coloca as imagens, né? Pra gente poder visualizar. E dá uma fome, né, cara? Você é doido. Se mexe com o psicológico da pessoa. Jesus! Agora, nossa região, região nordeste. Festa do Emanjá, em Salvador. Maior celebração mundial. Dedicada a um orixá. Fora do continente africano. Meus queridos alunos. Fora do... Olha o quê. Entre as manifestações culturais estão as danças. Bumba, meu boi. Maracatu. Cabo... Caboclinhos. Carnaval. Ciranda. Terreno de Zambumba. Marujada. Reisado. Frevo. Olha, gente. Tante coisa. Capoeira. Feste do Emanjá e Lavagem da Escantaria em Bofim. A literatura do Cordé é outro elemento forte da cultura nordestina. O artesanato, gente. Representado pelos trabalhos de renda. Gente, nós temos uma diversidade cultural aqui na nossa região nordeste que não é brincadeira. O chão nordeste é forte. Então, gente. Região nordeste. Nós temos o sotaque que é pesado. Ó, tu já merendou? Tu quer merendar? Tem merenda, viu? Vou merendar? Eu pago. Uma pessoa que fala isso pra você não é gente. É um anjo. Olha como é que nós falamos. Entendeu? Menino, vem de comer. Vou botar o de comer. Você já ouviu falar o de comer? Já ouviu falar, meu diretor, o de comer? Ei, o de comer tá pronto, menino. De comer. Olha, presta atenção. Minha mãe fala assim. De comer. Ei, mãe. O de comer já tá pronto? Mamãe, bota o meu. Eita, mãe. Aí, ó. Merendar. Meu Deus do céu. Que história é essa? Vai lá em São Paulo. Ei, menino. Tu já merendou? O pessoal olha assim pra tcheito, né? É o destino, né? Diga, pai, eu sou. E com orgulho. Então, gente. Tem essas questões. Nós temos um sotaque. Tem os outros sotaques assim. Mulher. É minha irmã. Não é minha irmã, não é? Não é? Outro sotaque, meu querido diretor. Me lembra aí. Tem minha irmã. Deixa eu ver o que é mais. Pra você... Vamos... Deixa eu ver. Eu tô tentando lembrar alguns sotaques aqui. Que a gente utiliza aqui no Nordeste. Essas expressões nordestinas, gente. Faz parte da nossa identidade. Certo? Ó, por exemplo. Eita, bicho. Tu tá peba hoje. Paz. Esse produto é peba. Coisa ruim. Arriado. Pessoa sem rumo. Ei, bicho. Tô arriado. Pessoa sem rumo. Desnorteado. Rebolar no mato. Outra coisa. Isso aqui é uma cultura nossa, gente. Essa palavra aqui. Rebolar no mato. Ei, meu diretor. Rebolou no mato. Não foi aquele negócio que não prestava? Rapaz, pô. Descartar. Jogar fora. Aluado. Ei, bicho. Tá aluado hoje. Tá no mundo da lua. Entendeu? O cara tá aluado. Essas coisas, gente. É muito, 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 muito típico. Nosso. Nosso mesmo. Entendeu? É negócio de rebolar no mato. Essas linguagens são interessantes. E os nossos pratos típicos. Que eu amo. Quem já foi em Campo Maior e comeu a melhor carne de sol na telha. Gente, tem um festival lá. Tem um festejo de Santo Antônio, meu diretor. Aconselho um dia você ir lá. Festejo de Santo Antônio. Agora é mês de junho, julho. Por aí. E você vai lá na praça principal da igreja de Santo Antônio. Me peça um prato. Que é o chamado de carne de sol na telha. É R$35, R$40. É só vem na telha. Aí vem na telha, meu diretor. Vem na telha pequenininha, né? Que eles botam. Eles pegam a telha mesmo. Aí eles colocam aquelas folhas de filtro, né? Como é? De alumínio. Aí coloca a carne. Aí coloca a macaxeira. A batata frita. Entendeu? E um queijozinho por cima. Olha, meu diretor. Rapaz, bem molinha, cara. Suculenta, assim. Só belisca. Puh. E vai comendo. Aí, rapaz, só uma dá pra ti. Só uma. Porque tu não quer dividir com ninguém. Aí, minha amiga, ligeirinho. Tu gasta R$200,00. Tá ali. Não sai de comida. Então, gente. Aqui. Buxada de bode. Não como. A minha querida, maravilhosa amiga Juscelene. Briga comigo demais. Porque eu não gosto de buxada. Eu não gosto de sarapatel. Eu não gosto. Deixa eu ver o que é mais. Tem sarapatel, buxada e tem aqueles outros que é parecido com sarapatel panelada. Eu não gosto. Eu não consigo. Eu não sei porquê. Eu não consigo comer mais. Tem gente que gosta, né? Vatapá, cururu, feijão verde, canjica, arroz doce, bolo de fubá, bolo de massa de mandioca, broa de milhama, de mais pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, entre outros. E nós temos aí o sotaque. Tem muito sotaque que é muito interessante. Brasil, Piauí, gente. O estado do Piauí é rico em manifestações culturais. Entendeu? Então, gente, daqui a pouco, daqui a pouco eu mostro mais. Eu me empolguei tanto falando em comida, né? Então, meus queridos, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu volto com muito mais assunto e muito mais falando de cultura. Até já. Legenda por Sônia Ruberti